O louco aqui vai mandar pra estas gostosas O terreiro é carinha de santo, mas representa na foda Quando ela chega no baile, em braço fica foguenta Ela é bóbulo, senta Quando ela chega no baile, em braço fica foguenta Ela é bóbulo, senta 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 Vamos que vamos Linha de frente é o Gui Marx O moleque é brabo da 031 Só curo pra ela E só porrada seca A gostosa gosta